Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado e eu tô aqui sentada no sofá, até parece que eu não tenho nada pra fazer, né? Mas eu tô nos preparativos aqui do almoço, que vai ser algo bem simples. Já dei uma faxina boa no banheiro, que tava assim bem poeirado, né? Como a gente deixou a janela do banheiro aberta, né? Acabou entrando um pouco mais de pó, não tinha como deixar fechado porque as plantinhas estavam lá. E aí eu fiz uma faxina bem boa agora nele, já mostro pra vocês. Não gravei porque assim, lavar banheiro já é demorado, né? E aí gravando demora bem mais, então eu queria adiantar rápido, deixar tudo ok, mais rápido. E aí, por isso que eu não gravei com vocês. Mas aí na próxima vez que eu for lavar, que eu for gravar com mais calma, eu compartilho com vocês. Já ajeitei lá o quarto, ó, que tá ajeitadinho. Aproveitei, passei um paninho aqui na casa pra tirar pó, então tá tudo limpinho. Só que a sala que tá sem um pouquinho de bagunça, por causa da Manu, né? Que ela fica brincando. Mas não tem problema. Eu já comecei ali a fazer o almoço, já cozinhei arroz, já fiz um vinagrete, só não temperei ainda. Vou fazer uma linguiça, né? Frye e queijo coalho. Tem também um pouco de charque que sobrou de ontem, então vou esquentar, fazer uma farofinha. E esse vai ser o cardápio de hoje, né? De sábado. O de hoje tá bem lindo, do jeito que eu gosto. Não tá tão calor, mas não tá frio. Liguei pra minha mãe, né? E ela falou que lá tá chovendo desde o dia que a gente saiu. Tá chovendo. Então o clima aqui tá do jeito que eu gosto, né? Calorzinho, sol, o dia tá bem lindo. E vou mostrar um pouco do meu dia hoje pra vocês, espero que vocês gostem. Deixa o like aí, se inscreve no canal e bora lá me acompanhar. Vou mostrar agora pra vocês o banheiro. Deixei até fechado aqui. Ó, gente, limpei tudo. Olha só pra esse box como que tá. Limpi ainda. Tem umas gotinhas de água, né? Porque faz pouco tempo que eu terminei de lavar. Mas, ó, tá tudo limpinho, cheirosinho. Limpei tudo, troquei a toalha de rosto, limpei aqui a luminária. A paz tá reinando aqui nesse banheiro que tá limpinho. Falei pra vocês que já tinha adiantado, ó. O arroz acabou de ficar pronto. Eu desliguei. E aqui, ó, tem tomate, cebola e pimentão vermelho. Aí na hora que a gente for almoçar o tempero, o sal, o vinagre, azeite. Vou colocar essas linguiças aqui na airfryer pra assalar. E esse queijo coalho eu vou fazer na frigideira mesmo, que é rapidinho. Coloquei aqui, ó, a linguiça. Eu coloco sempre o papel alumínio pra não ficar sujando, sabe? Aí eu lavei ela agora, a airfryer, pra poder já usar, né? Como ficou fechada, acaba pegando o pó. Então eu lavei ela. Aí eu já pré-aqueci. E agora eu vou levar a linguiça aqui pra assar até ficar douradinha. Eu vou arrumar aqui uma mesinha pra gente poder almoçar. Aí aqui eu já coloquei o supor. Esse aqui é pra Manu, esse aqui é pra mim e pra Odija. Aí eu vou colocar aqui os pratos e ajeitar a mesinha pra gente almoçar. Ontem, ó, sobrou essa carne aqui, que é charque. Aí eu tô deixando dar uma fritadinha. Eu vou colocar a farinha e fazer uma farofa com essa carninha aqui. A linguiça já tá quase boa. Ó, quase boa já. Ó, gente, ficou assim a farofinha. Ficou bem gostoso, né? Agora eu vou colocar no refratário pra acendir. E falta só o queijo coalho, mas eu vou esperar o Odija chegar. Que aí é rapidinho, fácil da fritideira. A gente já come ali quentinho. Falei, né, que o dia tá lindo e olha, gente, tá lindo mesmo. Uma delícia. Jeitinho que eu gosto. Tô lavando roupa hoje. Já estendi aqui a primeira máquina. Agora eu tô lavando as roupas da Manu. E aí depois eu vou lavar a roupa de cama. E por último o tapete. Então hoje vai ser praticamente o dia inteiro lavando roupa. Mas como o tempo tá bom, ainda hoje seca essas roupinhas aqui que eu tô lavando. O Odija já chegou aqui com a Manu. Então eu vou fazer o queijinho aqui, ó. Eu coloquei essa fritideira. Aí eu deixo dourado de todos os lados e tá pronto. É bem rapidinho. Tchau. 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 Já almoçamos. Agora vou limpar aqui a bagunça. O Odija tá ali lavando a louça. E a Manu tá ali brincando. Também já almoçou junto com a gente. A Manu. A Manu tá brincando. O que que a Manu tá comendo? Chocolate. Chocolate? Sobremesa? Já. Muito bem. Agora, gente, tô aqui, ó, deitada. Só curtindo a brisa. E o Odija tá lá na sala assistindo o filme. E a Manu tá aqui. Vai lá, vem cá. Mas tá de boa. A Manu tá mexendo na onde? E pode mexer? Na? Manu, beijo. Não pode mexer aí. Não pode tirar do vazinho. Ó. Ó. E a Manu tá, ó, deita. Tira, tira. Gente, hoje já é domingo Agora é 11h10 da manhã mais ou menos E estamos indo almoçar lá na chácara do pai da Paty Na sexta-feira foi o aniversário da mãe dela E hoje vai ter um churrasquinho lá pra comemorar A gente foi convidada, então nós vamos lá E aí eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês Continuar aí esse vlog E eu já vou postar esse vídeo amanhã, na segunda E agora eu vou descer Já levou as coisas, vim só pegar o xarope aqui da Manu Porque se der crise de tosse Alguma coisa, já tá prevenida Eu sempre levo o xarope de tosse, o remédio pra febre Enfim, né? Porque com criança é assim, né gente? Então é isso, bora lá com a gente Tô mostrando aqui pra vocês Tô de vestido E ao estar Aquele vestido da China em vermelho Ele é bem bonitinho Lá vem o cabelo, meu cabelo ainda tá secando E é isso Tô de vestido da China em vermelho E esse reencontro? E esse reencontro de milhões Fala pra tia que você tava com saudade dela O pai da Paty Comeu tanto que tá triste Literalmente A mãe da Paty vai fazer mais arroz A mãe da Paty vai fazer mais arroz É que eu tô vindo aqui pros meninos no trombadinho Tá fácil Tá ajeita aí Manoela O que que é, filho? Isso aí Florzinha É as folhinhas Ela chegou hoje assim Florzinhas Nossa, que gente Ela não sabe que tem Não tem Só com o mundo Nossa, que que é Vai lá com o lindo Beber A banda vai vender pra quê? Pra comer Demorou, né? Abistoso Coisa boa Viemos pra casa Quatro horas da tarde Tá indo pra casa Porque eu disse que ia assistir o jogo E a Manu dormiu no carro E eu tô cheia de presentes aqui, ó Olha só Quem já tá aqui Vem tomar um cafezinho da tarde com a gente Assisti o jogo Passei um cafezinho ali E a Paty vai comer pouca zói Pouquinho Para os paulistantes, paulistas e afim Os baianos é pouca zói É melhor E tem um pãozinho ali também O Dígia e o Billy estão ali Discutindo a vida amorosa deles É, eles estão com saudade um do outro É, Dígia, teu flamengo tá levando? Tá, tá gostoso Ai, meu Deus Vocês vão querer café agora? Vocês vão querer café? Podem vir E aí, amiga? É diferente? É assim Fala pra você Eu sou baiana e no caminho Tchau Tem um tchan Eu tô com saudade da baiana Voltei de UESG pra trás Próxima vez que a gente for Eles vão ter que ir Nós vamos Tá, ó Eu vou colocar um mês Tá aqui registrado Nós vamos Viu? Ayla Ayla Entendeu? Né? Eu vou fazer molho de tomate pra mim A Paty sem acreditar Que a Manu tá tomando xarope sozinha Amiga, como se fosse um suquinho assim, ó Bebe Amiga, ela tá uma remédio de boa Graças a Deus Né, filha? Tava dormindo Acordou Acordou tucindo Agora eu tô dando xarope Ainda saboreia Amiga, ela pede Ela pede Bom, gente A Paty e o Binho já foram Aí eu vou finalizar aqui esse vídeo Mas antes eu vou mostrar pra vocês Alguns presentinhos que eu ganhei E depois eu vou tomar um banho Começar a editar esse vídeo Eu vou mostrar amanhã pra vocês Eu vou começar, ó Com um presente que eu ganhei De uma querida Lá na minha cidade De Jaguacuara Ela me acompanha, né Então Ela Quis me presentear Esse aqui já dá pra ver, né Que é uma molheira Da Uolf Gente, eu tava doida atrás De uma dessa Porque Fica legal pra servir na mesa Sabe? E o Uolf Você já sabe, né Não tem erro É lindo demais Olha isso Quantos ml é? Hum, aqui não fala E é de cristal Ó, bem bonitinha O nome dela O nome dela é Rilaine Ela trabalha na maternidade Lá da minha cidade Muito obrigada Pelo carinho, viu Eu conheci ela pessoalmente Dei um abraço nela Agradeci Mas quero agradecer Aqui de novo Agora eu vou mostrar pra vocês O que tá aqui dentro Do pacotinho São produtos de mesa Mesa posta Claro, ó Veio bem embalado Que lindo Ó, são Lugar americano Olha que lindo, Lu Nossa, que show Lindo, né Olha que coisa linda, gente E o acabamento Bem feitinho, ó Gostei demais a cor Eu amo assim amarelo Pra mesa posta Então Acertou demais Vieram quatro, ó E É Nossa, veio dois, amor Dois porta guardanapo Olha que legal Deixa eu mostrar pra vocês O porta guardanapo Veio esse aqui De florzinha E esse aqui De pérola Bem bonitinho Adorei E o guardanapo Amarelinho também Ó, que show Não veio nenhuma caixinha Eu não sei se ela que faz Se ela tem alguma lojinha lá Em Jaguacara Eu vou perguntar pra ela E se ela tiver alguma lojinha Se foi ela que fez Enfim Eu deixo aqui no vídeo pra vocês Mas, ó Guardanapo Bem bonitinho Com dois porta guardanapo Olha que lindo Amei demais Que Deus abençoe, viu E muito, muito obrigada Pelo carinho Mais uma vez Agora, esses presentes Que eu vou mostrar aqui pra vocês Foi a paz Que lhe deu Ela me deu Roupa de frio Pra dormir Olha Que massa Ai, que legal, gente Olha isso A Manu já quer Toma Ó, que lindo Amei Gente Que coisa linda Meu Dá pra vestir até assim Com um moletom mesmo Olha isso A qualidade disso aqui Pokémon, gente Eu sou péssima Pra personagens, viu Mas é É da Disney, ó Que chique Eu amei E tem a calça também Essas roupas aqui na Bahia Nossa Ia Cair como uma lupa Porque aqui é quente, né Tem dia que fica mais ameno Mas lá na Bahia Tava frio mesmo Ó De pegar Uma calça, ó Ai, que lindo É um conjuntinho É Pokémon, eu acho Me corrijam aí Se não for Ó A barra é assim A Manu A Manu colocou Ó lá, gente Que lindo Isso aqui eu uso Facinho como moletom E é bem quentinho, ó Olha dentro Tipo plush, né Lindo demais E mais um item Que Assim Eu tava meio que precisando Que querendo comprar outro Já explico pra vocês Tá dentro aqui Dessa caixa, ó Ela falou assim Amiga, tem um mimo pra te dar É Ela deu a entender Que era de alguma pessoa Sabe Que não era dela Mas na hora que ela foi me dar Ela falou assim Ah A pessoa que Que mandou Falou pra você desculpar a embalagem Porque não tá embalado Tipo em presente, sabe Na hora eu olhei pra cara dela Eu falei É tu, sua safada Ó, gente Uma garrafa térmica Dessa marca aqui Que é Chiquérrima Amiga, muito obrigada Eu tava querendo trocar a minha, né E você arrasou Eu falei pra ela, né Ela sabia que eu tava querendo trocar E aí ela vai E me dá Essa aqui linda De presente Gente, olha Que coisa mais linda Chique demais É um litro É dessa marca aqui, ó Tá vendo? E um litro Eu amei Amei demais É bem bonitinha, né Ó Muito obrigada Paty Que Deus abençoe Viu, amiga Já agradeci Já abracei Mas Tô aqui agradecendo de novo Eu amei Então foram esses aí Os meus presentes Gente Cheia de presente Que legal, né E nem é meu aniversário E eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do nosso sábado Do nosso domingo A gente foi pra chácara, né Do pai da Paty Hoje comemorar o aniversário Da mãe dela Foi muito legal Tinha muitas pessoas assim Queridas lá Então a gente aproveitou bastante Compartilha aí o máximo Que eu conseguir com vocês Porque a gente também, né Quer aproveitar Quer conversar E é isso Uma boa semana pra vocês Que Deus abençoe Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Falei que ia mostrar pra vocês Da garrafa, né Aquela tampinha aqui Que é da cor da garrafa Quebrou A Manu derrubou a garrafa Então quebrou Aí pra abrir isso aqui, gente Às vezes dá um trabalho danado Aí eu até comentei com a Paty, né Que eu ia trocar a garrafa E tal Gente, sério Pra abrir Às vezes isso aqui veda tanto Que é ruim Aí ela foi e me deu Essa aí que vocês viram Música 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 Música